Hoje na história! O ozônio O3 é um gás que protege a Terra das perigosas radiações ultravioletas do Sol. Sua presença nas camadas altas da atmosfera constitui um poderoso filtro que defende a vida do planeta dessas agressivas radiações que são, por exemplo, as que produzem queimaduras quando há uma exposição prolongada ao Sol. Há anos, começou a produção e utilização maciça de gases artificiais, como os CFCs, que contém cloro, e que se mostraram muito úteis em refrigeradores, pulverizadores e aparelhos de ar-condicionado. Em 1974, descobriu-se que esses gases atuavam diretamente sobre o ozônio, transformando-o em outros compostos e deixando a Terra sem o seu filtro de proteção. Isto se mostrou muito evidente quando em 1985 se descobriu do espaço o buraco de ozônio, uma enorme zona da atmosfera situada sobre a Antártida, em que a camada de ozônio quase não existia, uma falha que ameaçava estender-se. A conservação da camada de ozônio tornou-se uma das prioridades ambientais em escala mundial. Por este motivo, no dia 16 de setembro de 1994, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou esta data como o Dia Internacional da Preservação da Camada de Ozônio. Neste dia, se comemora a assinatura do Protocolo de Montreal, em 1987, o primeiro grande acordo mundial sobre o tema do meio ambiente e, até a data, um dos mais eficazes. Neste acordo, os países assinantes se comprometeram a reduzir rapidamente a produção de gases artificiais que prejudicassem a camada de ozônio. Esse foi o Hoje na História, um oferecimento ECD.